Sobre as passividades, aí é incrível, porque nesse capítulo tinha momentos onde parecia que eu estava lendo nada mais nada menos do que Carl Jung. Oh, que loucura! É, é isso mesmo. Porque ele entra numa discussão sobre a questão das passividades que lembra demais Jung falando de quando ele mergulhava no inconsciente. Ele diz, olha, eu mergulhei profundamente em mim mesmo e cheguei à conclusão que eu sou, 5% de mim mesmo sou eu, o resto são passividades. É a genética da minha família, a educação que recebi, a cultura do meu país, o que as pessoas esperavam de mim, pá, 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 sendo amassado de um lado e do outro, formatado. Muito pouco dentro de mim sou eu mesmo. Muito pouco. Esse autêntico, esse consciente que se construiu como um ato de vontade é uma coisinha desse tamaninho dentro de mim. As passividades estão nos amassando de todos os lados. Agora, uma coisa é você se revoltar contra elas, outra coisa é você perceber que elas fazem parte do esquema da vida e decodificar conscientemente a mensagem que elas te trazem, que é uma mensagem de crescimento. No final das contas, todas elas querem te empurrar na direção de Deus. Um milímetro na direção de Deus. Todas elas estão fazendo isso. Então ele vai falar dessas passividades de crescimento e de diminuição. Em primeiro lugar, ele vai falar de crescimento, que são aquelas passividades. Vocês entenderam o que é passividade, não é? Tudo aquilo que acontece contigo, sob o qual você não teve responsabilidade. Choveu, fez sol. A sua família gosta disso, gosta daquilo, é de tal religião, é de tal lugar, tem tais crenças. A cultura do seu país, tem tais, coisas que caíram em cima de você e você não teve opção quando viu, já estava empacotado. Algumas dessas coisas contribuem para o teu crescimento. Então você pertence a uma família que tem o hábito da generosidade. Você absorveu isso, absorveu passivamente, porque nasceu aí. Mas é uma coisa que se você souber trabalhar conscientemente, te empurra para frente. Você está inserido num momento histórico onde a sua comunidade, o seu país tem um pensamento altamente positivo, empático, legal. Não nasci por acaso, nasci por merecimento. Essas coisas vão me ajudar a crescer. Agora existem outras que entram para destruir. Que são as passividades de diminuição. Está indo tudo muito bem na sua vida. De repente um desastre, a perda de um ente querido, um acidente, perda às vezes de uma mobilidade física, algum acidente grave que te gera uma limitação. Entram para arrebentar. E ele vai falar como também aceitar e amar essas e como também através delas ver a Deus. É muito bonito. Então ele vai dizer, não brigue com as passividades. Aprenda a tirá-las da zona de sombra para a zona de luz. Entenda o que elas estão querendo te trazer e aceite. Até aos poucos você vai integrando. Elas deixam de ser passividade. Passam a ser atividade. Quando você entende o que as trouxe à sua vida e o que elas vieram dizer. Que é como se as passividades fossem um manual de instruções de como viver a tua vida. Pergunte para onde elas querem te empurrar. E aí você vai entendê-las. Então ele vai falar em primeiro lugar das passividades de crescimento. Passividades são um universo obscuro à nossa volta. Como eu disse, a maioria de nós foi construída por passividades. Recebo-me muito mais do que realmente me faço. Ou seja, aquilo que eu sou agora. A maior parte eu ganhei. O que eu construí mesmo da Lúcia Helena até agora é um pedacinho desse tamaninho. Na verdade é menor, mas eu estou colocando maior para vocês enxergarem. Precisa de uma lupa. Ou seja, um pedacinho assim que eu construí. O resto é passividade mesmo. Às vezes eu fico olhando. Gente, é legal demais ser filósofo. Porque tudo o que acontece na tua frente é objeto para reflexão filosófica. Eu adoro passar pela frente daquele espelho de armário. E olhar o jeito que eu paro. Gente, mas é a minha avó. Dos pés à cabeça. Você chegou e falou assim, o que a senhora está fazendo dentro desse espelho? É uma aparição, não sou eu. Eu já era criança, porque eu sou caçula. Ela já era bem idosa quando eu a conheci. Como diabos eu estou copiando minha avó? Esse negócio que passa geneticamente, o que é isso? Na maneira de parar. Na maneira às vezes de olhar, que eu faço assim, olha de cima. É a cara da minha avó, gente. Dona Julieta, 100%. Que provavelmente não era dela também. Ela deve ter puxado lá de trás. Então você olha para todo o canto e pensa, gente, quão pouco de mim mesmo sou eu. Reparem a volta de vocês quando vocês conhecem um casal, conhecem bem as características dos dois e depois nasce um filho. Vocês veem a criança virando adolescente, virando jovem e dizem, olha, está igualzinho, gente. Até as mesmas chaturas. Tinha que aturar dois chatas, agora são três. Tem uma predisposição para enfrentar a vida. Que coisa impressionante. Cadê a originalidade? Quem é você, rapaz? Até agora só me mostrou seu pai e sua mãe. Sai daí de dentro e me mostra quem é você. Não é possível. Essa é a história das passividades. Ele diz, ao invés de você brigar com isso, pergunta por que esse pai, por que essa mãe, por que essa avó? Por que essa forma era mais favorável para te trazer à tona, para despertar a tua consciência? Para onde essas formas estão te empurrando? Porque você não caiu aí de paraquedas. Você não caiu por acaso. Estão entendendo a história? É um raciocínio complexo e delicado e com uma incrível semelhança com a filosofia oriental, que eu acho interessante. Ele diz que em um determinado momento, quando ele percebeu isso, ele faz uma experiência. Isso é puro Jung. Ele mergulha dentro de si mesmo e vê isso. Ele se sentiu terrivelmente intimidado. Por perceber essa zona de sombras enorme à volta dele. Um universo de coisas que ele não sabia o que era. Ele se sentiu muito pequeno, uma célula de consciência. num universo de coisas desconhecidas. Ameaçado. Prestes a ser devorado. Até que em um determinado momento ele ouviu. Ouviu, vindo dessas sombras, um versículo da Bíblia que diz. Sou eu, não tem mais. Ou seja, era o próprio Deus também nas parcialidades. Também na obscuridade. Nas parcialidades de diminuição e nas de crescimento. Não temas, sou eu. Sou eu que estou aqui. Essas coisas todas foram ferramentas que eu criei para te empurrar na direção que você tem que caminhar. Não temas, sou eu. Ele diz que respirou fundo e entendeu. E aprendeu a se integrar com a vida. E ver através de todas elas um pedaço de Deus. De todas essas passividades. Apenas entendo o processo e favoreço o impulso na direção correta. Entendo todas essas passividades. Entendo o sentido delas. Entendo o meu sentido de vida. Sou capaz de processá-lo. Ver o que elas estão querendo de mim. Que eu desperte. Às vezes que lute contra elas e não as aceite. Para poder afiar o fio da minha espada. Ele fala disso de uma maneira maravilhosa. Às vezes as passividades não vieram para que eu me entregue a elas. Vieram para me estimular a afiar o fio da minha espada e lutar. Mas adiante ele vai falar sobre isso. Que ele não aceita filhos de Deus passivos. Porque os filhos do mundo não são. Ele fala de uma ética guerreira em relação aos problemas do mundo. É incrível. É muito bonito. Obrigado, gente.